Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Que não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum